Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Ah, Dragunov. Morri. Você tá voltando pra linha de... Tô voltando. Armado explosivo. Concussão lançada. Um sniper. Dei ter um, dei ter um. Tá estonado. Da esquerda, da esquerda, tá estonado. Caralho! Mano, morri. Caralho. Essa é eu? Só clique em mim, clique em mim. Valeu. Eu vei, equipe. Eu vei o maluco. Tô restando o escudo. Vem. Quebrei o escudo, boa. Derrubei. Derrubei um lá. Tô apertando. Boa. Tem um atrás da estação de compra, atrás da estação de compra. Já era. Um tá deitado lá. Tem um no céu, tem um no céu. Tá, tá no gás. Opa, no gás. Tem um no céu lá. Ah, fair.